Exatamente Chico Santos com relação ao assalto de uma lote que aconteceu a última terça-feira aqui na cidade de Maringá Onde três indivíduos eles acabaram roubando cerca de 19 mil reais em dinheiro No mesmo dia a polícia militar e polícia civil acabaram prendendo dois dos elementos Que seria um funcionário e o outro elemento que teria participado aí do assalto Você fugiu como no dia do assalto? Saí de carro do local do crime, abandonei o carro e peguei um ônibus Segundo as informações vocês estavam de moto ou de carro? Eu estava de carro O outro que foi preso estava de que? Não sei não, acho que não estava de nada Você estava junto, vocês estavam juntos Eu estava andando lá, eu que dei voz de assalto, aí eu catei o malote e saí com ela Ah, você catou o malote, você estava com arma, é isso? Não, eu estava sem arma e sem nada, só na voz mesmo Tá, e quem teria passado a fita para vocês seria um funcionário da empresa, isso confirma, né? Confirma E esse outro rapaz aí que você estava, foi para praticar o assalto, vocês conhecem há quanto tempo? Uns nove anos, mais ou menos Nove anos? Isso Desde pequeno? Desde moleque Vocês já praticaram outros assaltos aqui em Maringá? Não, foi a primeira vez É o primeiro e acabou dando errado também, né? É Você achou que a polícia não ia te encontrar, né? É, a gente acha, né? Mas... pegou Era todo dinheiro? Todo dinheiro Você foi para Campo Morão e ficou em um hotel? Em um hotel Fiquei lá no hotel Você gastou quanto lá? Cerca de cinco mil reais Cinco mil? Isso Qual que era o objetivo de vocês com relação aí ao dinheiro que vocês acabaram roubando? Vocês iam fazer festa, é isso? Não, nada de festa, ninguém é burro o suficiente para gastar 19 mil em festa, né? É, estão presos aí um adulto, um funcionário e agora um adolescente Inclusive, ele foi para Campo Morão após o crime e a polícia conseguiu através de informações que ele estava em um hotel escondido lá É, a polícia de Campo Morão lá, né? Segundo informações, a polícia militar recebeu a informação e apreendeu ele lá E como a gente já tinha adiantado um pedido de busca e apreensão para que ele ficasse apreendido, né? Uma vez que ele estava fora do fragrante já E praticamente quase que zerou o prejuízo da empresa, uma vez foi para dinheiro e até objetos comprados com parte do dinheiro E até a próxima